Estava falando com ele já ontem, estava devendo um vídeo para ele já. Fala Rafa, beleza? Vou te mandar aquele vídeo fazendo as poses que eu falei que eu ia fazer para você. E vou te mandar um áudio detalhando tudo que eu fiz semana passada, essa semana de dieta e tal. E o que eu estou pensando em fazer nos próximos dias. E aí você me dá a sua linha de conhecimento aí, a gente chega num acordo junto do que fazer nos próximos dias. Isso aqui tudo vai para a Integral TV, a gente está gravando nesse exato momento, mas essa resposta sua aí a galera vai esperar para o próximo vídeo. Demorou? Fico na guarda, vou te mandar o vídeo aí. Salve rapaziada do Integral TV, salve Horst, aqui quem vos fala é Brandinho. Estou aqui para dar a resposta do seu áudio por vídeo, porque deu para ver no seu olhar que você está com uma saudade imensa de mim. Então estou aqui para você, o Brandinho está aqui, tá bom? Mano, você pelo vídeo que você me mandou, deu para ver o condicionamento seu está bom já para três semanas. Eu acho que a sua parte da frente está praticamente pronta, né? Sua parte da frente ali, peitoral, abdômen, perna, braço, deltóide, já está tudo bem separado. A pele já está no condicionamento muito bom para três semanas. Suas costas também estão no condicionamento bom para três semanas. O que tem que ficar vendo agora e chegar no ponto é a pele do glúteo e a pele do posterior de coxa, que são os últimos a secar mesmo. Isso daí também acontece comigo, né? A gente é bem parecido nessa parte. Então eu tenho certeza que o que você fez nesses últimos três dias caiu muito bem para o seu físico. E agora você forçando mais ainda, fazendo dois dias zero carbo, tenho certeza que sua pele vai colar muito e a hora que você jogar o carboidrato, você vai conseguir pampear o seu músculo, deixar o seu músculo cheio e com a pele mais colada. E eu acho também que sua pele do glúteo e do femoral já vai chegar um pouco mais. Eu acho que a única coisa que você tem que fazer nesse dia é colocar um pouco mais de sal, né? Para você se manter bem hidratado e beber bastante água para você não ficar fraco também. O que dá para você fazer também é trocar uma refeição de frango e colocar salmão, né? E aí já tem um pouco de gordura junto. Talvez antes do treino seria melhor ainda que vai te ajudar aí durante o treino. Mas de resto, mano, é fazer isso e fazer foto e vídeo depois, né? Eu tenho certeza que daqui quatro dias você vai estar bem melhor e quando você fizer os vídeos novamente aí a gente vai ver uma grande diferença. Agora, mano, faz foto e vídeo todo dia de manhã, bicho, no mesmo horário, na mesma luz para você conseguir ver a evolução que você está tendo de um dia para o outro. De resto, mano, é isso. É nóis, fica com Deus e espero ver mais atualizações suas aí. Tenho certeza que você vai evoluir cada vez mais e que precisar de mim estou aqui, meu irmão. E se prepara que na última semana eu estou aí. Nós vamos fazer bastante pose, viu, bicho? É nóis, tamo junto. É nóis, rapaziada do Tegar TV. Tamo junto. Fala aí, galera da Tegar TV. Hoje um pouquinho mais animado, faltam 18 dias para o campeonato. Eu estava errando nas contas lá, tinha me confundido. Acabamos percebendo que faltava mais uma semana ainda. Então, agora sim, faltam três semanas. Acabando uma hora de cardio e jejum aqui que eu estou fazendo. Vou mostrar para vocês o shape que já está bem mais denso, mais condicionado. E por quanto que eu fiz uns dias a mais, uns dias com carbo a mais. E aí vocês vão notar a diferença do último vídeo que teve com as poses. E vamos ver hoje aqui. Acabando aquele tapa que eu estava dando em casa. Não sei se vocês lembram como estava aqui antes de começar. Já mudou bastante coisa aí. O chão da casa toda. Todas as paredes. Eu tenho os lustros aí, muito legal. Vou acabar ali também os detalhes da minha prateleira de troféus. Se vocês vão poder mostrar ali. Eu tenho os lustros também, a escada aí. Aí depois ainda vai a escada, vai o painel da TV. Tem algumas coisas ainda. Reforma na loja também. Reformando o shape aqui. Mais de 18 dias. Talhando na madeira. Vamos que vamos. Rapaziada, gosto de assistir um grande os cardios. Os Mr. Olimpia da antiga aí, ó. Os caras que eu admirei sempre no palco. A imagem não é muito boa. Dou vídeo pela época. Mas a inspiração e a motivação durante o card aqui. Dá pra... Vontade de botar no máximo e acelerar. Olha lá. Levone. Só um canto. Nascer. 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 Vamos lá então. Pelo grau. Na verdade ele tá querendo gravar vocês. Tá querendo gravar a gente? Essa é a mãe. Essa é a avó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Toma um pouco de whey, umas 30 gramas. Aí vamos no mercado comprar as coisas aí, preparar minha primeira refeição, mostrar pra vocês como se faz um frango responsa de verdade. Meia riquinha de batata, só um pequenininho, facilita você pegar todas do mesmo tamanho e de pequeno para você dividir mais facilmente nas porções certas na hora do preparo das maduitas. O que que é a velha maduita? A velha maduita é uma velha maduita. A velha maduita é uma velha maduita. Ah, esses pequenininhos estão feios. Mas, o que tem pra hoje? Esse tomate aqui está roço. O frango assim, lá no seu mercado, vai facilitar muito para fazer do jeito que eu vou fazer, tá? Faseado, se liga. Primeiro, pega a panela, coloca um pouco assim de azeite. Aí pega a passata, essa passata aqui, cada 150 gramas dela, vão ter 3 gramas de carboidrato, nada de gordura, nada de proteína. Então, praticamente, vou ter uma caloria baixíssima. Coloco uma quantidade razoável aqui, de acordo com o tanto de frango que eu vou colocar. Vou colocar um quilo e meio de frango hoje. Então, primeiro a gente coloca isso daqui. Aí, um pouquinho de curry. Vai dar um sabor meio acomeitável. Limão e ervas. Dá pra vocês sentirem o cheirinho dele. E um pouquinho de manjericão. Sal. Se você tem medo do sal, não tenha medo. O sal, ele é um amigo. Ele é benéfico de muita coisa. Tem esse fato de que sobe a pressão. Mas o sal é muito bom pra contração muscular. Um corpo debilitado de sódio, não consegue realizar um bom trem. A minha recota é daquele creminho de alho. Aqui é alho e água, mais nada. Vou deixar o fogão mais alto aqui, que eu sou guloso dele. Você é bruto? É bruto. Isso aqui ficou na grise. Desde o frango, você vai poder usar na sua dieta. Tanto na dieta normal, quanto no zero carbo. Vai ficar um frango saboroso. Então, se você tiver no zero carbo assim, como eu, na maioria das minhas refeições, vou fazer hoje. Vai ser uma delícia. Vou abrir agora aqui. Um quilo e meio de frango. É só abrir e jogar o frango aqui. Pra vocês verem como é que ele tá. Tomar no cu pra quem é colocado espaço. Não tô na dieta, já tomar no cu. Se fuder. Pi, 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 pi. É essa de lavar, não. Não tenho nojo, não. Na etiqueta que tá aqui, eles embalaram hoje. Então, não vejo problema nenhum. O que dizem está refogando. Chega, tá bom. Tá bom, tá? Aqui, quando a gente colocar o frango, ele já vai soltar a água. Então, a gente não precisa adicionar a água. E aí, a gente vai mexendo, mexendo, mexendo. Ele vai cozinhando na própria água dele. Vai soltando água e vai se fundindo. A esse molhozinho que a gente fez aqui. E praticamente não tem quase calorias. Um pouquinho de azeite. Mas deve ter umas 5 gramas de azeite dividido em um quilo e meio de frango. Vai ser nulo. Que velho que eu mando, hein? Você é louco. O fogo deixa no... No fogo baixo, tá? Ficando calor aqui. Eu vou cozinhar sem camiseta. Porque eu tô em casa, né? Mas nessa porra sou eu. Depois que eu meia de açaí, pelo menos. Eu mando alguma coisa aqui. Picar saladinha. Puta! Fazer a cenoura. Moleque. Porra! Essa cenoura frita é uma bosta, hein? Não tem problema. Só casca. Aí eu como de casca tudo. Vamos fazer o seguinte. Vou jogar a cenoura ali. Vou jogar a cenoura ali. A gente fez da seguinte maneira. Na sexta e no sábado... A gente gravou numa quarta. Na quinta ainda eu mantive só 50 gramas de batata antes do treino. Na sexta e no sábado zerei. Carbo completamente. E no domingo eu fiz o carbo livre. Carbo de comida limpa. Livre. Comi bastante mandioca, biscoço de arroz, macarrão. Enfim. Bastante carboidrato de uma maneira limpa. Mantive a proteína alta ainda. Agora a gente vai fazer dessa seguinte maneira aqui. Na segunda, pelo jeito que eu acordei, eu achei que cabia um refeed no final do dia. Eu ainda deixei as calorias um pouco baixas no começo do dia. E no final do dia eu fiz um refeed no japa. Com bastante proteína. Depois de um treino bem pesado. De um dia bem desgastante. Isso foi bom. Porque na terça-feira eu acordei melhor ainda. E aí... Hoje é quarta. Na terça, na quarta e na quinta-feira. A gente alinhou de fazer 250 gramas de frango em todas as refeições. E 100 gramas de batata antes do treino. Antes do treino. E 100 gramas de batata na refeição pós treino. Então vou ter duas refeições com carboidrato. E como eu tenho carboidrato no meu dia. Meu corpo não vai entrar em cetose. Se eu quisesse fazer um molho até com mais carboidrato e tal. Colocar a cenoura. Ou até um pouquinho mais de legumes. Mas só desse jeito aí. Acho que ali deve ter uns 300 gramas de cenoura. Dividido por um quilo e meio. A quantidade de carboidrato vai ser baixíssima. Acho que cenoura tem 5 ou 6 gramas de carboidrato. Em 100 gramas de cenoura. Então continua tranquilo ali. Para eu poder fazer todas as minhas refeições com esse frango. Um quilo e meio dá tanto para você? Quantas refeições? 6. 6 refeições. Então 300 gramas dividido por 6. Isso. Então são 50 gramas de cenoura. Eu vou pegar aquela quantidade daquela panela. Para eu saber o tanto. Que tem 1,5 kg de coisa. E dividir em 6. Porque tem mais coisa né. Se eu fosse pesar. Cada marmita vai dar mais. Por causa do molho. Por causa da cenoura. Mas como eu já sei a quantidade exata. Do frango que eu coloquei ali. É só dividir em 6. O frango já está cozido. E já deve ter pegado um gosto muito bom. De ter ficado marinando nesse tempero aqui. Ele vai secando ó. Depois que ele já secou quase tudo. Está só o fundo. Você deixa ele aberto. E vai mexendo. Até ele ir ficando mais seco assim. Não deixa ele secar muito. Senão ele vai começar a ficar duro. Do jeito que está aqui ó. Já está bom. Você desliga. Espera esfriar um pouco né. Só para não queimar o pote. O pote se bota desse jeito aqui. O pote fica até mole. Ó. Para esfriar mais rápido. Isso aqui é uma tática. Só os monstros. Você enfia aqui embaixo assim ó. O ar vai lá embaixo. Respira melhor. Essa aqui já passou. Sufoco por debaixo da coberta já. Para quem está ligado. Tomate, pipinho. Divide tudo em seis agora. Adicione 100 gramas de batata. Na pré e na posse. Já era. Estamos prontos para zero. Ainda que eu coloco batata. Eu não coloco tomate e pepino. pra ficar um gostinho diferente, não ficar tudo na mesmice o dia todo, ó, menos três aqui um pino, ó, nessa daqui, quando você joga, quer te chupar uma mostarda, fica delícia, hein, mané aí pega um ketchup zero e deita, é louco, fica gostoso, tô falando sério, não minto suei, hein claro, quem me acompanha aí sabe que eu tenho a netinha do meu coração, que faz toda essa parte pra mim no dia a dia, né, hoje eu fiz pra vocês verem o que eu sei fazer, inclusive eu falo pra ela como fazer ou não a minha comida, dependendo da época e ela faz o meu dia a dia, graças a Deus, desde que, acho que eu tenho dois anos, a net trabalha na minha casa e hoje, que eu moro sozinho, criei uma condição assim e tal, graças a Deus posso continuar com ela e até quando ela não tiver mais condição de trabalhar e de fazer as coisas, eu vou trazer ela aqui hoje, por enquanto ela não mora comigo, mas eu vou trazer ela pra casa aqui seja aqui que eu estiver morando ou qualquer outro lugar, vai ter um espacinho pra ela sempre pra gente cuidar dela, quando ela não puder mais, já que ela cuidou de mim o dia inteiro que eu seria mesmo eingesar aqui, né moleque trompe meu pan flowers A menina tem que estar cheiroso. Fiz outro mal pai e não tá cheiroso? Aí não dá, né? Fala, criei meu filho pra quê? Você é um pedido? História do caralho. Como eu vou só da minha casa lá pra loja, não vou levar uma marmiteira. Vou só colocar na bolsa aqui mesmo. Acabei de fazer, tá aqui então. Salve, salve, salve galera! Hoje que você tá famoso. Firmão? E aí, beleza? E aí, como é? E aí, galerinha do bem, beleza? Rogério da bala na área. Chegou. E aí, passei ontem? Foi? Tá se falando, pô? Ontem? Foi. Caralho, que hora que eu passei aí que você não tava? Lógico que eu tava. Falei com você ontem. Tava um cão. É, mano. Acho que eu passei ali uma outra hora. Ontem mesmo, uma outra hora. Você não tava aí. Eu passei aí, eu falei para o Alessio que eu falei, oi, Rogério não tá aí. Então, outro dia eu tava subindo ali, aí... Alguém tava passando na lotação assim, aí eu falei, oi, Marcelo. Seus fãs. Eu achei que era você, cara. Não era eu não. Não ando mais de condução, não. Eu olhei e falei, cara, é o Rogério. Tô ficando boy. Tô ficando de caramba agora. Eu olhei e falei para a menina, eu falei, acho que era o Rogério. Ela falou, acho que era, parecia. É, minha cara é muito comum por aí. E aí, tá de boa? Suave. Tô trabalhando pra caramba, vendendo muita água, coca. Ué, e a Martins? Tá aí, né, filhão? Passando mal comigo, né? Fazer o quê? Paciência. Mas aí não me adianta. Não. Fazer o quê, né? A crise tá aí, tem que todo mundo... Que crise, filhão? A crise tá na cabeça do povo, mano. Mas tem que fazer os corres, né, filhão? Tem que fazer. Vende quinquilharia, mano. O cara não passa mal. Falou, rapaziada. É nóis. Se cuida. Tem um ar aqui que tá calor. O Rogério tá ralando no sol ali, velho. Você é louco, mas o bichão tá acostumado já. Eita, São Paulo, transitão gostoso. Não tem hora, não tem dia. Mas lugar tem, né, São Paulo? Agora, qual que é o resto do seu dia? Como que vai ser? Bom, vamos chegar na loja. Super pedido da Integral. Abarrofando aqua e a loja. Conturbando tudo. Vou chegar lá. Provavelmente ainda não vai ter se dissipado aquele pedido lá e colocado as caixas no lugar. Vou subir tudo as caixas. Tenho mais dois clientes amigos que vão lá, que eu marquei de atender eles. Eles vão buscar os produtos que eles precisam lá. Fazer uma compra boa. E aí, vou fazer mais uma refeição. Ver se eu estabilizo tudo a loja lá. Pra deixar tudo rodando enquanto eu treino. Pra eu poder treinar depois da próxima refeição. E aí, no final do dia, vou fazer algumas entregas e tal. Mas acabando o treino, eu vou ficar lá na loja. Tomara que não chegue mais nenhuma entrega hoje. Porque a gente não precisa fazer a distribuição dos potes. Porque eu já vou estar bem cansado. Mas hoje estou tranquilo. Não estou cansado não. Matei uma horazinha de cardio ali, tranquilo. Trocando ideia com o Maurício. Trampar agora. Que só treinar, comer, dormir... Não dá, né? Acordar pra vida, rapaziada. Vamos ralar, trampar. Hoje é difícil pra todo mundo. Principalmente pra quem não corre atrás. Mas tem uma coisinha na água que você também está com vontade. Tem. Você quer que eu falo? Será que vai dar tempo hoje? Cara, eu vou mostrar pra vocês. O Rafa descolou uma mesinha, uma mini mesa de ping pong. Um leque. Tá saindo até briga ali. É campeonato. É... O negócio é o seguinte. Lá eu explico as regras pra vocês. A gente vai jogar. Você chega na loja. Olha o pedido responsa do integral. Aí não anda. Você vê. Para por aí não, hein? É, vamos trabalhar agora, né? Subir essas caixas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segundo card. Segundo card. Cansado. 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 Tá indo. Desligar lá como nós vamos fazer. Vamos lá. Uma pessoa ligada aqui. Uma parede toda do tijoninho. Tá pegando um bronze aí já? Opa! Tá pegando um bronzeado já. É bom demais, cara. Tem uma mangueirona aqui, ó. Sungô na biquíni. Os vizinhos que vai ficar louco. Aí tiozão. Deixa o desafio aqui, ó. Brandão tá na gringa. Mas vamos desafiar o tiozão aqui, ó. Colar na água. Tem que bater o treininho, hein? Tá me roubando já, né? Cala a sua boca. Tá me roubando já. É o bem. Dizão, tá desafiado. Pingue-pongue. Sem perder de zero, tem que baixar debaixo da mesa. Não tem jeito. Não tem jeito. Aela é pra fazer um take só pra gravação. Cara, é para fazer um take só pra gravação. Vamos lá trabalhar, vai, vai. Pra vocês terem uma noção que o carbo deu uma acelerada no metabolismo, o peso já despencou, ficou bem maior, mais condicionado. Caiu como uma luva esse Carbo Up. Agora vamos trabalhar, né? Demorou? Fechou? Estamos juntos? Gostaram da receita? Rapaziada, próximo vídeo espancando o tiozão do treino. Aquele bate-papo na resenha que vocês gostam. Informativo também. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Na próxima também, não no próximo vídeo, mas vou fazer uma receita de uma panqueca top que eu sei fazer também. Espero que vocês curtam. Tamo junto, comenta aí. É nóis, vamos trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.